Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vou falar de uma coisa que é muito especial pra mim e eu acredito que seja também muito especial pra muita gente. Vamos lá então? Então gente, o vídeo de hoje é sobre apartamento, tá? Sempre foi meu sonho comprar um apartamento, eu sempre tive aquele desejo de possuir, e graças a Deus eu consegui, eu consegui comprar meu apartamento desde outubro, graças a Deus ele ainda está na planta. Então a previsão é que saia pro mês de agosto, setembro, não sei, final do ano. Sei que comprei, né? Agora vamos esperar terminar, tá bom? Então, a forma de pagamento foi muito boa, né? Assim, eu consegui pelo minha casa, minha vida. E eu pensava que era um bicho de sete cabeças e graças a Deus, né? Por causa da crise, tudo tá mais fácil, né? Pra você comprar um imóvel, né? Não precisou pagar ITBI, nem de escritura, nada disso, né? Então, a gente deu a entrada com FGTS, não precisei dar dinheiro assim, né? Claro, FGTS é dinheiro, lógico, mas eu não tirei nada assim do meu bolso mesmo pra dar, né? Eu entrei com FGTS e aí o valor do imóvel foi R$116 mil, né? R$116 mil. A gente deu R$8 mil e um pouquinho do FGTS e a gente tá pagando, né? Tá na quarta parcela. Quarta parcela de 24 parcelas de R$457,00. Ficou assim, eu sei, tudo bem, eu vou pagar dois anos a construtora, né? Mas, eu não tinha esse valor todo à vista, então isso ajudou bastante. Porque eu acabei financiando apenas R$79 mil. Tá perfeito, então. O que atrapalha? O que atrapalha? É a taxa de evolução de obra, gente. Eles avisam que tem essa taxa, que não vai ser tão alta, né? Dão a planilha pra você, pelo menos me deram a planilha, tá? Me deram a planilha de acordo com os dias de cobrança, o valor. Então, a pessoa que me atendeu lá no banco, que foi a caixa, ela falou que podia ter uma variação, assim, de R$0,90, R$1,00, R$2,00. Mas, o que é, gente? Era pra vir R$50,00, veio R$90,00. Depois do outro mês, era pra vir R$90,00 e pouco, veio R$150,00. Eu sei que a gente já tá em R$200,00 e lá vem o trem. Eu não sei como é que vai ser isso, não sei, tá? Eu sei que é porque a obra tá bem avançada. Avançada, né? E a previsão, realmente, era pra 2019. A gente tá em 2017. E a obra tá muito avançada. Vai terminar esse ano, né? Se Deus quiser, amém? E por isso, eles ficam aí, ó, acelerando na taxa de evolução de obra. Só pra me cobrar mais, tá? Mas, tudo bem. Depois que a obra acaba, a taxa acabou. E eu vou continuar pagando ainda a construtora, porque foram dois anos, já que eu não tinha cacau à vista, né? Eu dei o meu FGTS. Mas, mesmo assim, a forma foi muito boa. Não tem intercalada. Não tem nada, né? A não ser a chave, que é R$2,000. Mas, aí, é quando termina o imóvel. Né? Eu vou ter que pagar aquele valor das chaves. E deixa eu ver o que mais. É, pronto. A faixa das parcelas do financiamento vai ser uma faixa de R$420, né? Eu não sei bem porque esses negócios tendem a mudar, né? Então, eu vou logo me preparando. Vai que não seja R$420, né? Então. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Fiquem torcendo por mim. Eu vou colocar as fotos do apartamento como tá. No momento, é só aquela coisa estranha, né? Assim, tá o piscado, cimento. Cimento é reboco. Não rebocou ainda, não, eu acho. Porque eu não fui ver ainda esse mês. Eu tô pretendendo ir no mês que vem. Eu fui em dezembro. Dezembro é o Brasil... Dezembro? Foi em dezembro. Ou foi em novembro? Eu acho que foi em dezembro. E a bruxa tá realmente bem avançada. Eu já tô fazendo a piscina, a pisterna. Todos os blocos da primeira etapa, né? Também já tá sendo... Já tá tudo erguido, já. Já tão fazendo aquilo, né? Correndo pra poder... As pessoas conseguirem seu imóvel mais rápido. Pronto. Então, gente. Qualquer coisa que é parecida ao apartamento. Qualquer vistoria que eu for fazer. Qualquer coisa referente ao apartamento. Eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo todo o tour do apartamento. Tudo que eu pretendo fazer lá também. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo. E o que vocês quiserem me dar e diga pra eu fazer, né? Já que eu não entendo nada disso. Tá aqui, viu? Eu tô aqui pra receber qualquer dica, qualquer coisa, tá bom? Então, beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.